E aí maninhos, tranquilidade? Eu sou o Diego Nunes e hoje galera tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Galera, é o seguinte, hoje vai ser um motovlog rápido aí, eu vou fazer um motovlog com a motinha E a minha mãe vai ir com o meu carro, meu Opala Diplomata, pra quem não sabe eu tenho Opala Diplomata no 86 E minha mãe vai com ele, que hoje eu vou fazer umas fotos pra deixar aqui o canal mais da hora, tá ligado? Vou fazer a capa do canal e... Vamos ver, eu acho que eu vou colocar umas fotinhas depois aí no meio do vídeo, só pra vocês verem o que a gente fez hoje Então, tamo indo pra rua aí, vou fazer um motovlog e é um vidinho rápido galera, mas só pra não passar em branco o dia de hoje aí, beleza? Vamos ver o que vai dar, demorou? Pera aí! Aí galera, primeiro motovlog do canal Aí ó Vou ler caçando na barca galera, aí sim, hein? A mãe tá no volei de Opala, ó A mãe manja no Diplomatão, hein? Diplomatão socado, dá manhada galera, meu carro Esse é o Opala, esse é o Opalão Aí ó Opala É o Opala A gente tem que fazer assim ó Pisa Segunda Bem devagarzinho Bem devagarzinho Muito louco, muito louco mesmo A mãe, mano, a mãe passa devagarzinho A mãe manja Vai Dá uma olhada Porque Opala Que filho É assim A gente tem que passar assim nas valetas, ó Joga segunda Bem devagarzinho Porque o filho tá atrás Então Tudo certo, graças a Deus aí Eu tô no volei de Opalão aí com a minha mãe, minha irmã Tá no carro Eu tô aqui na motinha Dando um volezão Aqui na nossa cidade Domingão Só sossego Só alegria Só festa Muito louco, muito louco Galera, mãe, manja do Diplomata, hein Amanhã ela tá me dividindo o Diplomata, galera Nossa, que da hora Meu Deus Fih, eu acho que o pai era seu Então, mas era dela Se ela entra, cuidado, ela ia se dar mal, hein Hehehe Hã, cara Uhhh Tchau 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 Olha a cor Olha o freio Você não se maneja no freio do Opala Você tem que pisar bem antes Para ele freiar Não sei, né Todo mundo passa e fica olhando Para mim e dirigindo um Opala Eu fico segurando aqui a cara Só para o devobrar Quem disse que eu não me deixo apagar Ai, eu estou subindo Acho que não vai ter que subir agora, né? Subir ali, ó Para pegar aquelas ruinhas ali de novo, né? Então vamos Motovlog para vocês aí, ó Domingão, dando um rolê Estamos aí, galera Estamos no corre aí Minha mãe está Atrás ali com o fio cá Não sei se está dando uma papia ali na Está dando um retrovisor Vamos embora Não sei se está dando um roço Não sei se está dando um roço Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí